Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para desejar boas festas para vocês, boas férias, um descanso merecido e agradecer também a todos vocês pela dedicação nesse ano. Tivemos um ano bem atípico, aconteceram várias coisas, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer, a gente deu o nosso melhor e tudo deu certo no final. Então eu aguardo todos vocês fazendo a matrícula para que ano que vem nós possamos dar o nosso melhor novamente, tá? Com garra, com força e fazer tudo dar certo também, tá bom? Boas festas para todos vocês e até já!